...e que pode ver eu? Tá. Pior que já tá indo o áudio. Tá, vou ver aqui. Deu, poxa, minha bomba tá doendo, hein? Passei muito tempo sentado, velho, na cadeira. Puta que pariu. Tá saindo o áudio. Beleza. Saiu até falando que com a bunda doendo eu ter passado muito sentado. A imagem tá linda, velho, na transmissão. O jogo tá bonito, o jogo. Configura aí o jogo. Eu calibrei o som pra não ficar tão alto, né? Pra dar pra ouvir vocês. Não é que eu tô tudo na televisão, né? Pra mim não... Não faz diferença. O... normal, pra ver como é que é. Até começar, eu tô em modo janela aqui. Porque até começar, quando a gente for começar mesmo, aí eu boto em tela cheia. Tá ouvindo os caras falando? Uhum. Eu tenho ouvir o negócio pra ligar e desligar a vibração. Como eu tô no cabo, né? Direto aqui no... No PC, então... Eu vou deixar todo vídeo pra ligar no mesmo. Você tá no PC ou notebook? Tô no PC. Então você tá numa mesinha e tal ou você coloca o PC na sala? Não, eu tô no meu quarto com a pancada aqui. Uma mesa, a TV monitor, o gabinete do PC do lado. Você pegou um monitor. Qual monitor que você tá usando? A minha TV. Eu uso a minha TV como monitor. A minha 1080p da Panasonic. Lá de 28. Ah, aquela de 42? 32 polegadas. 32 polegadas. 32... Fica grande, né? Pra bancada, né? É, ela é bem... Pra você ver todos os detalhes. Ela é bem grande. Tipo, mano, pra mim, 32 polegadas é o suficiente. Eu não consigo gostar de uma TV maior do que 32, não. Já tô acostumado. Não. Pra você que tá numa bancada de PC, ela fica enorme, velho. É. Porque a maioria, assim, usa PC de monitor de 21, no máximo 27. 32 tá acima disso. 32 tá bom demais. 32 para mim. Eu posso passar o resto da vida com essa TV aqui, velho. Enquanto ela durar, tipo... Ela tem 11 anos. Comprei em 2011. 11? É, 11 anos ela tem. Então, a minha antiga era desse modelo, só 42. Agora tá no quarto da minha mãe. A minha tem... A minha tem... A minha tem 11... 12 anos a minha TV tem. Ah, é 11 anos mesmo. Doze. 2010, por aí, né? Não, 2011 ela comprei. Ela tá em 2022. Ela tem 11 anos. 11 não. É 11. Ela tem 11 anos. Guerreira essa TV. Eu mexo um pouco na configuração do PC e dá pra usar ela como TV normal, né? TV e Xbox. Sim, quando eu comprei, a minha dessa aí só 42. Só o tamanho muda, tá ligado? Uhum. Ela vinha na caixa, assim, saída pra PC. Poderia ser usado como monitor. Tanto que ela tem o PC RGB nativo, né? Dois... Como é? Isso aí. Duas entradas USB. USB não. HDMI. Ela tem. Uhum. Ela tem duas entradas USB. HDMI RGB nativa. Não é simulada. É. É. Nativa. Tá lá. O preto dela fica sensacional, velho. E agora? E ela alcança até... Boa. E ela alcança até 24 bits de impressão de cor. 60hz. 60hz tudo. Não, 60hz e 24 bits de compressão de cor. É. É, porque é uma TVzinha turbinada. A Panasonic é Panasonic. A galera pode hypar o que for as outras marcas, né? Não tem como você troca seu perfil aqui também, velho. Ô, Dil, daí você puxa aí e a gente só aceita. É. Como é que vai? New game? Então... Que dificuldade que você se jogar? Você tá com o teu irmão. Teu irmão. Você vai iniciar aí com o teu irmão os dois controles, daí você coloca pra quatro pessoas? Não sei, um ou dois. Nem eu sei. É a primeira vez que eu tô abrindo o jogo pra lançar hoje. História. Ele tá no PC, então. Novo jogo. Ah, o teu irmão foi pro PC? Ah, então vai ficar de boa. Agora vai ficar melhor. Não, você que tá... O Legolas tá no PC? É, eu tô no PC. É, o Legolas tá. Aprendi jogar já. Ó, moderada, dificuldade. Não, tá bem bom. Vou colocar a tela cheia aqui no jogo. Tudo bem? Fica a frente, mano. Fica a frente, mano. Fica a frente. Adiantou a tela cheia aqui no jogo. Você vai convidar. O Dil convida aí. O Dil que é o cara que manja das paradas. Esse vai aí. Claro. Você? Esse aí, entra aí. Chegou aqui. Pera aí, pera aí. Tchau. Fica a frente. Tchau. Pera aí. Ué, abro um negócio da Epic. Que aqui nessa. Tem tchau. Ah, o Pastor Lucro entrou já, ó. Seleque a bola r出来ada. Pera aí. O meu Deus? Vou jogar com pau na mão, hein. Tá faltando o Legolas, pera aí. Pera aí. Não sei o que aconteceu. O Legolas foi encaminhado pra Epic. Foi encaminhado pra Epic aqui, no site. Léo, você tem que começar a deixar o seu computador padronizado pra ele permitir como administrador. Eu acho que isso aí é problema de administrador, que ele tá entendendo que você não é administrador, ele pede confirmação, tá ligado? Aí tudo que você vai fazer, ele te pede confirmação. Você quer isso aqui? Aí você tem que colocar assim. Vê se agora foi. Bom, eu tô aqui. Pato Louco, Regidil, Regidil, agora foi. Entrei? Agora foi. Eu vou com o Donatello, hein? Pô, cara, eu falei pra tu falar mal, já. O Donatello, velho. Ah, o cara já tá lá com o Donatello, então pode pegar, Diogo, eu vou com o Michelangelo. Cadê eu aqui? Ah, tô vendo, tô vendo. Ah, tem o Best Splinter, tem o... O Sunichinho foi com a Repórter, velho. Não, pô, eu não lembro. Aí, velho, o Leonardo aí, os quatro, porra. Bora. Vou dar ok aí, Perto, aí. Eu já dei ok. Nossa, velho, tô lembrando dos anos 90 aqui, anos 80, velho. Que massa. A musiquinha clássica. É, tá. Ô, Diogo, é verdade que isso aqui é o Tartaruga Ninja como se fosse o 5, continuação do Turtles and Time? Não sei. Nunca nem vi, não. Fui dar uma olhada na internet, parece que é. Continuação do Turtles and Time. Nunca nem vi. É como se fosse o Tartaruga Ninja 5, tá ligado? É, né? Pô, por que que isso não... Tudo bem, é nostalgista aqui, é legal a gente jogar, mas por que não fazer um novo desse estilo aqui com gráfico fudidão? É, que nem o Battletoads. É. Não. Vocês tão vendo o filme dele? Não, que nem o Battletoads, Thomas, estão vendo. É pra pular? Que nem o Battletoads, que nem o Battletoads. Não, pula não. Pula não. Uma coisa que eu não gostei do Battletoads é... Não, tipo, o Battletoads do Kill Your Instinct. Sabe? Aqueles gráficos lá. É, isso aí foi sacanagem no co-op, cara. Mas como é que é uma empresa como a Microsoft não tem um co-op, velho, num jogo daquele? Nossa, velho, lembrança dos anos 80 aqui no fliperano ainda, hein? Dá pra jogar tipo com quatro pessoas. Nossa, capina, capina, velho. Fala jogando na tela já, como é que joga na tela? Quem foi que jogou na tela aí? Como é que faz? Só batei, só batei. Tem que virar a patela pra baixo. É, vira a patela aí. Você tá escutando o meu irmão falando? Aham. Vira a patela e bate aí, cara. Nossa, só eu tô acompanhando aqui, velho. Ficando um nascido nos anos 80, cara. Ó o cara, velho. Estrelinha, eu falo que é estrelinha. Bora que eu tô aqui na frente, velho. Daí é no sangue. Não sabe o que você perdeu, Gil. Melhor época dos videogames. Mano, tinha um big nub, velho, do Simpson. Na época, você lembra a pata? Eu não sei. Não lembro. Agora eu tinha no fliperama, né? Depois saiu também no videogame. Nossa, deu um pouquinho aqui. Então, ele é aquele meu jezinho fácil. Modo zangado. Ganhou uma conquistinha bem diferentinha. Mas já? Se inscreva-se no caminhar. Peraí lá, tem que ser visto. Fala mal, tem que ser visto. Que conquista foi essa aí? Eu te perdi, meu, como? 48. É, dá 10 litros ali, com o rolê. Não, acho que todo mundo deu 10 litros. Sei lá, não foi assim. Tem esse especial aí. Ah, tem especial. Como foi que os dois saíssem? É B e Y. B e Y. Ó o meu. Ó. Se você apertar B e A, ele dá uma voadora diferente aqui. Eu vou batendo esses caras com o pau. Ó na cara. Que isso? Que massa. Duas vezes pro lado, ele corre. E dá um golpe massa. Nossa, deu bem. Eu não ganho. Eu tô usando o... Em vez de usar o analógico, eu tô usando o... O stick, porque ele... Ó, dá dois critiques no pulo aí, ó. O moleque dá um... Um salto... Tira o leite a maluco. É, aperta o A e o... O X pra você ver. Juntos. Ele dá um short yuki, ó. Ó lá, o meu. Ih, travou. Posso ir, mas vai vir. Trabalhou não. Voltou, voltou. O, 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 o... A minha tartaruga, o Rafael, ele dá um short yuki. Shorty, ok. Ó. O Rafael. O Rafael. Pior que essa daqui é a tartaruga que eu mais curto, velho. O Rafael. Ai, cara. Eu tô apanhando aqui, galera. Me ajude. Ah, o cara é com a minha. Eu tava quase morrendo. Eu tava quase morrendo ali. Cuidado do gelo, cuidado do gelo. Deixa pro Legolas enxugar o gelo. Eu estou enxugando o gelo. Tem uma carninha lá, ó. Pega lá. Eu tô bem. Eu sou um dos melhores aqui, porque eu sou dos anos 80. E esse aqui que tá com o chico dá? Que isso, velho? Tem que dar o especial. Que bruxo. O cara vazou lá. Que covarde. Como é que você ganhou conquista, Legolas? Eu até agora não ganhei. Só uma porradaria. Tem que capinar. Capina um lote aí, pô. Capina um lote. Dá 10 hits aí pra tomar uma porrada aí que eu ganho. Aí ganha conquista? É. Acho que é. Mas eu sou o que tem mais live ali. Não ganho conquista nunca. Ah, o Rafa. Eu acertei 48, assim. O Rafa. 48 golpes. Ah, 48 hits. Eu acertei 48. Os caras são planinhas, velho. Se você deixa apertar do X, ele segura um golpe forte também. Aqui, ó. É eu, velho. Isso, press start aí. Valeu aí, man. Quem apertou o start? Eu mostro que eu... Eu conheci que apareceu alguma coisa. Eu falei, ué. Eu não apertei o start. Aqui, apertou. O que que acontece? O start? Passa o jogo pra todo mundo. E quem que é o, meu? É o marginal do Xbox aí. Dando o golpe, apertando o stick. Tá dando o golpe, eu apertei o stick aí, o start. Laçava, fumar eu pra cima lá. Não dá pra salvar. Chove. Nossa, alguém na tela, né? Agora, isso é o que eu chamo a equipe de turtos. Uh, uh. Ah, chefão. Olha. Super P. Libob. Ah, ele tem um nome, é... Libob. Libob. Eu tô ligando. Como é que o meu irmão tá falando que é duas horas? Ué. Você não tá ouvindo ele? O especial não tem mais. Não. O especial. Ih, rapaz. Tô levando na cara agora. Na cara. Isso, arrebenta com o elice, galera. Vem, vem, vem. E sai, 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 sai. É que no A, o B, ele... Nessa roladinha aí, ele esquina igual a 3. Passa pra andar. O especial é um só, né? Pelo jeito. Não, eu já dei duas vezes. É, eu dei... Olha o B aí. Olha o B aí. Não é o X e o B juntos? Não, é só o Y. Ah, é só o Y. Só o Y. Só que ele tem que carregar. Morreu. Eu fiquei pulando que nem uma bichinha. Ah, fala mal aí, ó. Cês foram humilhados, hein? Calabanca. Ganhei outra conquista. Eu não tô ganhando conquista, não. O meu tá bugado, velho. Você lembra daquele dia que... Acho que foi eu, você e o Diego, que a gente zerou o... O Guia 5, a DLC. Ó, não tá todo especial. Não, não era eu, não. O cara tá com a cabeça de alguém na mão, né? Acho que foi com o Titã, então. Foi eu, o Titã e o Diego. Mano, eu fui abrir o Guia essa semana. Aí liberou as conquistas, que tem a bugada pra mim lá. Pode ver? É, o Gears é assim. O Gears é assim. Vamos pra tela 2 aqui, ó. Vamos lá. Aqui lá era o início. A gente ficava brincando, cara. O cara é fluente em inglês, que eu tava ligando. 4 e 1 e 3 de Skates. 3M. 4 e 1 e 3 de Skates. Pô, desde aquela época os caras já me zoavam já com isso, velho. Que isso, velho? Como é que eu não... Pô, colocar voz em joguinho na época era... Era difícil, cara. Era um negócio bem... Diferente. E aí, o que foi que aconteceu agora? O pato tá parado? Não. Tá todo mundo invisível aqui pra mim. Ah, o Legolas. O Legolas tem que se benzer, velho. Até o Tartaruga Ninja não roda lá. Ah, não. Tá todo mundo invisível aqui pra mim. Por quê? Anda aí, Legolas. Travou o My God e o Segment. Eu acho que travou. Será que trava a gente também? Travou a gente também. Sai daí. Sai daí, Legolas. Sai daí, Guia. Tá travando a gente. Sai. Aperta o RB. Aperta o RB aí, Flávio. Olha lá, e aí você ganhou o Especial agora. Ah, é, velho. É assim que ganha. Mano, a sessão dos jogos travou aqui pra mim. Desprepado. 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 Você convida de novo, Guia, pra voltar pra a sessão? Aham. Tem um minuto. Desprepado. Desprepado. Oh, Jesus. Desprepado. Juntando. Apenas um minuto! Que especial, que massa! Pô, a filha do meu irmão do ano foi nessa! A filha é da Nintendo e a filha é da Pia, né? Que filha é essa? É Power Bank! Quando é que eu tô fazendo Power Bank? É tipo... É tipo o joguinho do Kojima lá, carregando na barriga O bebêzinho lá, carrega a bateria Ih, eu caí no... Olha o cara jogando videogame! Ô, eu caí no bueiro aí, tá caindo ali! Achou o quê? Achou uma manchete clássica? Alguém tá caindo no bueiro ali, velho Eu caí no bueiro aí Ih, é só esse cara é de medo, hein? Tem um cara aqui É, é... É fácil carregar, né? Pô! Deixa o RB apertado que você carrega, Leblis Deixa o RB apertado, aperta uma vez lá Pô, como é que cata os inimigos no... No... No Turtles in Time dá pra catar os inimigos, cara Eu não consegui catar até agora Alguém descobriu como é que é? Não Não, ó, ó, quem que é o Mickey aí, hein? Sou eu Sou eu Eu Pega a Pitch ali que tá morrendo, cara Pega a Pitch ali, ó Pega a Pitch ali, ó Eu vou morrer aí Ó Olha lá, o cara catou, ó Como é que... Como é que cê catou? Ô, Dio, cê catou o cara, Dio Ah, eu não sei, velho Ih, fui atropelado Queiva Puxa Puxa Ah Uma hora Cê Puxa Puxa Mano, esse jogo é muito bom, velho Que jogaço, velho Esse jogo é muito bom, velho Puxa 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 Muito bom mesmo Ah, as motocas Arrebenta o Kazumotoque, tem que ser na voadora Deve ser o B Não, o B ele esquiva Nossa, o cara soltou no especial ali Jogaço velho, jogaço Olha uma manchete aqui Uma foca tem que Tem que dar voadora Olha o cara ali mexendo no carro Ah, ele pegou o motor Nossa, o cara morrida Pô, a pista que o cara pegou Deu life pra todo mundo Olha a boeira, ele vai cair no boeiro Boa, quem explodiu lá Eu caí no boeiro antes Que o velho java Os negros gostam de um boeiro Eu já caí no boeiro antes Isso porque o tio avisou ainda Opa, pode encher isso Pena os poes Pena os poes Pena os poes Pena o Pesel Pena o Pesel É por infinito Pena o Pesel Pena o Pesel Pena o Pesel Aqui é o nosso palco Deu life pra todo mundo Pena os poes Pena o Pesel Acho que é pra baixo, né? Eita, porra, que foi isso? O cara tá dançando ali, velho É carregando especial O Dil joga videogame, eu acho Um deles aí joga videogame Eita, porra Eita, porra Eita, porra Eita 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 Eit Eita Acabou a minha bateria de novo. É hora pra valer. É hora pra valer. É duro, eu vou ter que comprar outra. Vem cá, vem e pega-me! Party favorito! Party favorito! De nada. Eu não ganhei conquistinho não. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Me levanta, me levanta, me levanta. Hora de ganhar conquista pessoal, vai. Hora de ganhar conquista pessoal, vai. Fala, tá um gato. Fala, é molhita. É só segurar o LB. Fala, não me dê! Pô, sacanagem, velho! Ah, velho, o cara não deixou a Legolas. Ele não deixou. Eu tenho pressa, gente, para ele. Boa, cara. Ganhamos. Quantas vidas a gente tem ainda? Acho que ele tem muita. Não, você só tem mais uma vida, Legolas. O Donatello e o Leo tem três e eu tenho duas. Você só tem mais uma, Legolas. Você cuide. Dá game over, para mim? A produção do Power Rangers, assim, também. Power Rangers é legal, cara. Perder a vida da game over quando todo mundo perder. Você vai ficar assistindo enquanto a gente está vivo ainda, entendeu? Sacanagem. A não ser se tiver, continue para você. Deve ter. Santa Tartarinha. Rumble in the Zoo. Arrebentando-nos a loja. Rumble in the Zoo. Acho que vai estar três ali. Rumble in the Zoo. Olha o buraco. Olha aí, Legolas. Ah, não. Está tudo três, papo. Foi morrer três vezes na mesma tela. Ah, tá. Boa. Não, Legolas, você foi salvo. Pelo Gumbus. Eu dei 40 hits já, assim. Legolas foi salvo pelo Gumbus. Um carro especial. Olha os caras batando no civil, hein. O idiota matou um carro de civil, velho. Tinha cinco pessoas dentro. O cara matou mesmo, velho. летando em começo, vem agora. Ah, Arara da Amazônia ali. Junete a Amazônia. Daqui a pouco parece para a Girafa da Amazônia também. Girafa da Amazônia. Olha lá, tá no zoológico né, velho, lógico que tem coisa da Amazônia, tem que virar, falei, é andar da Amazônia, entendeu? Pô, se você, tipo, tá batendo no cara e dá uma meia lua ao contrário, ele dá, tipo, um combo diferente. Aqui, ó, se você dá meia lua e aperta o botão, e aperta X, ele dá um, ele vai e volta. Olha o buraco aí, Legolas. Eu tô longe dele já. Hoje não, hoje sim. Aquele sapo ali, velho, que morrer essa aqui? Sei lá quem é esse maluco aí. Ah, a gente tocou, aperta LB. Olha lá, que massa, aperta LB. Aperta LB, ó, que massa. E essa risada aí, e essa risada, como é que foi? Olha lá, a conquista é rara, velho. Qual que foi essa risada aí, Legolas? Vai. Qual que é essa risada aí, Legolas? Ó, o Gil ganhou uma conquista aí, pô, aperta a mão aí algumas vezes, até ganhar uma conquista também. Até três vezes, três vezes. Ah, mas a minha conquista tá bugada, então não tô ganhando nada. É pra pegar qual, é pra apertar qual botão, pra pegar esse aí. LB? LB? Pô, como é que dá a risada? Quem deu a risada aí, como é que dá? Pera aí, pô, tem que ser com um só. Como é que faz isso aí? Como é que faz isso aí, ô... Aí, ganhei a conquista. Eu não ganhei ainda. Ah, pô, você é bugado aí, velho. Tô bugado, velho. Pô, como é que dá... Como é que faz aquilo lá com as espadas, Leonardo? É só porque tem espada, pô. Como é que faz isso aí? RB. Ah, é o de... É a provocação dele. Qual que é a provocação, pô? Ele dá risada. O meu joga videogame aqui. Ah, tá. Ele o meu dá risada. Ah, não tô ganhando conquista, velho. Tá bugado. Não ganhei nem uma conquista ainda. Mas é a pilha, velho. É isso aqui é a pilha ainda. O cara tava dormindo no banco lá, velho. Você guarda aí, eu não sou vagabundo, eu não sou delicante. Ó o buraco, Legos. Pô, se acertar as flechas no tempo certo... Tipo, o Legos é o que come todas as pizzas, velho. Não, peguei uma gosta. Se você acertar no tempo certo, você devolve a flecha pro cara. Não, peguei uma gosta. Não, peguei uma gosta. Agora, isso é o que eu chamo de Turtles' Tima. Foi uma manada de javali ali velho, peraí, 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 ó a girafa da Amazônia aí cara, fala lá a girafa da Amazônia, e aí pato, caiu de novo, caiu de novo, Ih, acabou a filha do pato já, eiii, conecta o cabo aí pato, esqueci de carregar a filha velho, Nossa, mas tá lixo, é lixo também né velho, conecta o cabo pato, eu vou comprar um pato, eu vou comprar um pato, eu falando que ia comprar um pato, eu vou comprar um cabo, vou comprar um pato, Não dá pra ver, eu vou comprar um cabo velho, pra ficar melhor Cabo é por Sunishin Ah, não tem como velho, o cabo, mano, eu jogo na frente do PC velho, vou comprar um cabo mesmo Ah, pra quem joga no PC né, fica do lado É Eita, o que que é isso, que é isso? Ah, fui amassado Meu, meu, meu Xbox fica do lado do, do gabinete pô Não, só os macaquinhos jogando coisa na gente aí velho Meu, meu Xbox fica do lado do, da TV pô Ó, fica, fica assim, fica TV, o gabinete de um lado e o Xbox do outro, peraí Se eu colocar um cabo aqui fica de boa Se eu colocar um cabo aqui fica de boa Ah, o cara de novo? Opa Pegaram ele O que esse macaquinho ali? Tem um macaco dormindo lá velho Oh, como é justo, mano Deve ter, deve ter alguma conquista de, acho que, 100 hits em combos Sei lá, sabe Geralmente esses jogos tem 100 hits em combos Conquista de que? Conquista de 100 hits em combos Algumas coisas assim No geral todo 100 hits 100, 200 hits Combo alto Sabe essas coisas Já pra não cair ali meu poeira, pessoal Ai, eu vou cair dentro do buraco, quase Pô, jogaram alguma coisa em mim ali ó Olha os macaquinho lá Jogando merda Ai, pula, pula Ai, eu tô sendo amassado toda hora O ping aqui ó A cabecinha, a cabecinha O ping de quem? Da sessão Da sessão né Será que eu tô voltando? Não é Ground Chucky e Dirty Bag Calto Combrante Guia ERo Ai, o cara vai jogando di Facebook Copa Porralhe Moss Stand Drop Espera No lugar Ainda um minuto! Cair um boeiro, cair um boeiro, pôe, chiii Ai 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 Tô quase morrendo galera Cair, come, 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 come levanta o meu rapaz Não mano, eu tô quase morrendo. Se eu for levantar eu morro Isto que tem Morri Ah é agora Tirou de Donatello Ah tá com medo Morri Fui pra lá. Reconquista. Ganhou uma conquista aqui. A mais B. Eu não ganho conquista nenhuma. Sem pilha, sem conquista, sem nada. Tô igual sonista. Ele me deixou aqui. Fazer uma pilha ainda. É uma pilha ainda. Essa cabeça aí, velho. Ó a April. O que eles querem, essa cabeça? Sei lá, um corpo. Não sei quem quer. Ah, é verdade. A cabecinha que fica na barriga lá do... do bagulho lá, do carinha lá. Tipo um robô, né? O que eu fiz? O que eu fiz? Rei do gado aí, ó. Rei do gado, rei do gado. Não sei que o resto, não sei que o resto. Olha os ratos. Bom, ficou todo mundo invisível aqui pra mim de novo. De novo. Ih, o Legolas travou de novo. Tem que chamar ele de novo. Pera aí. Deixa eu voltar. Convida aí de novo, por favor. Pera de mexer aí, viado. Convida aí. Semana que vem eu tô com o Xbox na mão, aí acaba esse negócio que tá jogando no PC. Eu vou colocar aí. PC sempre vai ser a melhor opção pra jogar em gráficos e tal, só que dá uma dor de cabeça, né, Legolas? Qualquer joguinho que você vai jogar tem algum segredinho, né? É porque o Game Pass tá em fase beta ainda, pô, no PC. Mas na Steam não tem isso não. Na Steam funciona 100% de jogos. Ah, quem foi que é o repórter? Legolas? Eu. Nossa. Aqui é meu lugar de fala. Agora... Feministas. Ele não tem pra ela! Ei! Ele não tem ninguém! Ele não tem ninguém. Ele não tem ninguém! Ei! Ei! Não tem ninguém! Fala, cara! Peraí, se cabe seis players aqui, qual é o outro personagem que tem aqui? Master Splinter? Ah é? É mesmo, é mesmo. Eu tinha esquecido do Master Splinter. O bicho me pegou ali, velho. Caralho. Que isso, velho? Que isso, velho? Que isso, velho? Caralho, 118. 118, 118. Os caras fazendo combo, velho. 118, velho. Ganhou alguma conquista aí, viu? Não. Fez um barulhinho no jogo. Nossa, vai ver um pau agora. Se cair na água. Os caras são todos viciados, todos fazendo combo alto, e eu só no 4 combo. Ah, agora foi aí. Ah, eu descobri como é que cata. Eu que tenho que descobrir as coisas também. Eu que tenho que descobrir as coisas também. Eu tenho que descobrir como é que as coisas. E aí, está a favor, velho? Vamos lá! E aí 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 Que da hora velho Segura Você achou isso aí é o poder dela É o poder dela Daí Elas giram de microfone Olha Saiu no 3, o cerno não correu bem pouco E se chingou é um fato louco Tem um minuto Não é tão rápido Tem um minuto Tem um minuto Passo o time Olha o boss Olha o cara Eu sou o rato dos ratos, o rei dos ratos. Mano, você fez duas bandanas? Ele fugiu do especial. Olha os ratos. Oxi, o rato cair lá na April. O rato... Ah, tá brincadeira comigo, né? Nossa, o cara me catou, velho. Solta, rato. Algum comentário? Próximo. Tem que sair dessa corrida. Solta, rato. Pô, a gente só tá apanhando, velho. É a vida dele mal dessa. Ó, eu ganhei barra extra de poder adicionado. Oh, o cara bateu na April, velho. Como ele fica atrás, velho. Acho que vou ter dois poderes agora, velho. O cara bateu na April, velho. Como ele já bateu na April? Não tem que sair dessa corrida, velho. Apenas um minuto! Ah, como fazer? Apenas um minuto! Ah, como fazer? Apenas um minuto! Apenas um minuto! Apenas um minuto! Me levanta, me levanta, me levanta, me levanta! Peraí, peraí! Eu tô montando a área primeiro. E eu morri também, velho! E eu morri também, velho! E eu morri também, velho! Hum... Eu ia lá levantar. Acabou já também. Ó, todo mundo com três vidas agora. Ninguém perdeu vida. Ué, é o final do jogo? Não. Não, porra. O Mano é o Destruidor ali? É o Destruidor, boys. Esses dois aí, ele já enfrentou um monte. Encanado. Flautista encanado. Isso é uma referência ao Flautista de Hemler. Sim. Aquele conto de fadas, sabe? Alemão. O... Como é que é? Meloteva, viu? Tô voltando a mim. Não sei o que de ratos. Não era rei do rato, era... É o Flautista de Hemler. Sim, mas tinha um nome lá. Acho que é 1250 a época que ele passa a história. Aquele só uma aldeia lá da Praga. Uma infestação de rata. Aí o pessoal não paga e ele pega e... E traz os rastros. Não, ele leva as crianças. Num dia que a galera não paga ele. Segundo a lenda. Ele chega lá, toca a flauta e leva as crianças da cidade inteira. ève ou ele? Aqui é nosso time! Até 머리 dereceada e reação apenas um minuto! Generation, e a denen através de Nathbos, uma Hazel de Dyn xu, uma Scout... Eita porra! Oh, como eu pego? Próximo! 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 Um minuto! Vamos! Uou, um combo de combo, cara! Próximo! Próximo! Dois poderes também? Que poder? É que aumentou, agora você pode juntar dois poderes, Legolas. E lançar duas vezes. Ah, lançar duas vezes, né? É, você pode carregar duas vezes e lançar duas vezes. Eu tô com um poder já, pronto. братas! Próximo! Daqui a bagulho! Placou! Um minuto! Uou, minha cara! E ai... Próximo, pals... O que é isso? Só um minuto. Ó, como a Juicinha, mano. Só um minuto. Não tem que ser nenhum... Que da hora... Mano, isso tá muito da hora, ó. Mano, isso tá muito da hora. Olha o sapinho lá. De novo ele. Tava escondido no cenário. Desenvolvimento especial. Desenvolvimento especial. Desenvolvimento especial. Desenvolvimento especial. Desenvolvimento especial. Desenvolvi suaída. Desenvolvimentoả. Escreva seu jogo. Basta alguma mhiçada. As aventuras measurementsam para febre... Desenvolvimento especial. Desenvolvimento especial. Desenvolvimento especial. Então, eu tô aqui a mão de uma liga. Ai, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui. Apenas um minuto! Apenas um minuto! Apenas um minuto! Sem desculpa! Oh meu Deus, eu estou seguro e acima! Ah, dá pra quebrar os fliperamos! Apenas um minuto! Dinamite, estrape! Apenas um minuto! Primeiro gol! Apenas um minuto! Ai, eu fiz sem querer o negócio! O que eu tenho feito? Se for, eu vou fazer isso! Dinamite, estrape! Apenas um minuto! Apenas um minuto! Ah, poxa! Passe, cara! Não, para quebrar não, flipera, mano! Aí, já... Apenas um minuto! Não, não pode ser, mano! Ah, po, não pode terminar assim! Apenas um minuto! Pena, os verdes! Pena, as verdes! Adoro dar nintendo ela Voila Pelo amor Bate Vem cair Alguém caiu Alguém caiu Alguém caiu Alguém caiu Nossa Nossa Capinada mulher Alguém caiu Subtu Apropos Quanto Vem cair Não deu Quanto Vem cair Já era. Eu acho que foi usando um super ataque. Quase que eu morri, velho. Todo mundo aqui, na frente do clipe do fliperama, vai... Ah, meu Deus. Cowabunga! Sabe qual foi o meu prêmio? Corredor. Passou a maior parte do tempo correndo. Nunca me esqueci de um robô? Que choque! E a cabeça tá naquela barriga ali? É, a ideia deles é montar ele de novo, eu acho. É pra cima, pra baixo ou pra frente? Pra baixo. Não tô fazendo nenhuma secundária, né? Pegados. Mas poderia fazer uma secundária, né? Só pra ganhar uma conquista, deve ter, né? É certeza. Deve ter que fazer... Um louco. Passa uma secundária. Depois passa todas na secundária. Se o jogo deixar a gente repetir... Tipo, de ficar o mapa aberto... É... Pode passar na secundária depois de gerar. Não custa nada pegar uma secundária. É muito bom... É muito bom. Tem. 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 Desenvolvimento! Desenvolvimento! Vamos lá! Coloca-os! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vá! 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 Vai! Cê. Eu caí, vei! T-T-UP Rage... T-T-UP Rage é legal, vei. Pode jogar no top também. Acho que não. Saiu já. Já saiu o campeonato? T-T-UP Rage é muito bom, vei. Acho que já saiu. Ai, cara. Eu tô caindo toda hora. Cegão. É aqui, também. É aqui, também. Vá! Vamos lá! Double trouble! Você tem que jogar em primeiro lugar! Vá! 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 Não pode ter errado. Olha! A criação em quatro vezes a guerra. Vá! 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 Eu vou colocar o Mesh Splinter na próxima vez. Apesar que é isso, é muito da hora. Ah! Dinamite! Só um minuto! Ah, tá de sacanagem comigo, velho. Já vem em cima de mim. Vai quebrar meu combo. Um minuto! Sacanagem! Essas musiquinhas tão muito legais, velho, na moral. Toda música difícil, mas é da hora, né, velho? Na moral. Caramba! 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 Onde está? Olha o gofi da Heater. Olha o gofi da Heater. Ó Cadê ela meio queira afanada Eu vi, eu vi Ih cara, esses cara de lança são chatos Ah, eu acho que desgastei aqui mesmo Vem cá Caiu Nossa, cara que é muito lindo, velho Ah, cara que é muito lindo Só um minuto Fala, cara O Leonardo tá num... só um pelinho de vida Dinamite Nossa, nossa, pepecou, pepecou o cara aí Ah, não Ah, pegue pizza, boa Vai pra todo mundo Nossa, esses cara de lança são os mais chatos, velho Na moral Olha os bosses Perdi metade da vida pro cara de lança, velho Ah, cara Ah De novo por eles Estão prontos de lança Estão prontos de lança Assim Queframes Como prontos de lança Ahn Opa, tá dançando Pode daí Tome até agora Opa Eu vou lidar com isso Olha o pato do seu lado É da pilha É da pilha ainda pato Olha lá É da pilha A pilha acabou, parece que eu tava jogando melhor Quanto eu tava sem pilha velho Não morri Não levei uma pancada enquanto eu tava sem pilha Conquistinho Não levei uma pancada enquanto eu tava sem pilha Será que dá pra trocar o personagem Agora na hora do lobby De trocar de fase Acho que não, só quando morre Aí você pode trocar É, pulou já 3 fases secundárias Tá vendo aí O que? Encontrei as fitas VHS Vamos lá na alocadora Ah lá, a gente já achou as manchetes É só trazer de volta Oxe, é só uma quest de entregar Eu achei duas manchetes Eu acho que o irmão do Dio achou outra É só de entregar Ah, vai ter que repetir a fase isso aí A fase anterior né, pelo visto Eu acho Isso aqui é o que? Fitas eu achei Eu achei Olha lá, conectado É Ah é Pânico no céu Olha esses cara faz Parece o recado Um pânico no céu Uma fase anterior Ah, o negócio não Piu, 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 piu Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto Pô, essas musiquinhas são massa hein velho Aperte Y pra executar, desbloqueou mais alguma coisa aí, não deu tempo de ler. O jogo gravou? É, especial no A, você pula e está todo. Ah, tem especial no A agora? É. Eu acho que, pelo menos o meu, não compensa não. Deixa eu ver como é que é. Ah, legal, legal. É tipo uma voadora. Uma voadora de especial. O jogo lancha tudo mesmo aí, velho. O Y? Você pula... Ah, só isso. Ah, pizza. Só eu que perdi a pizza. Você pula e aperta o Y com especial. Papai! Sim, olha mesmo! Qualquer comentário? Oxente! Qualquer comentário? Qualquer comentário? Apenas um minuto! Minte, apenasinhos vão conseguir te gritar! Não mas... P opticiano para ouvir uma vez. Escuta oายúo dentro doocused command fossil, mano! Bem, dadurch está muito belo boa pra TP. E aí Ó a musiquinha véi que louco A pizza pra mim Aê O velho semelho O que? Não, porque aquela lá é uma de pizza de unitária Do time inteiro O time inteiro marca com mostra pra todo mundo Algum comentário Mas eu tava precisando galera Não, eu só perguntei Meu irmão falou que não voltou dai Eu to explicando porque que não voltou Eu to explicando porque que não voltou Aguida ai Aguida ai Agora que tem x4, fala mal Algum comentário Ó a musiquinha véi que massa Os caras colocaram música mesmo Fala que nem o Dio Os caras colocaram música mesmo Os caras colocaram música mesmo véi Os caras colocaram música mesmo véi Próxima pizza ai Pizza que lembra Que apareceu Ó ai meu Deus Um monte de pizza de Leblas Os caras não pegou Olha ai O cara tá jogando Só que sabe ai O cara com a vira cheia O cara com a vira cheia deixou pra mim Ué mas como? Você tinha que pegar rápido Você é o cara com a vira cheia E ai Fala que não Eu fui até Não 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 O cara tá deixando o carregal especial, velho. Boa, Legolas. Boa, Legolas. Capina o cara aqui, lance lógico, capina, capina. 20, 3, 20, isso, quanta gente se continua lá? Passamos. Mais um, o que tinha? A maioria dos itens coletados. Qual foi seu prêmio aí, Legolas? Nenhum. Eu quero jogar com Master Splinter. Olha lá, Toca das Tartarugas. Aperta o X, vai pra Toca das Tartarugas. Às vezes lá dá pra trocar. Aqui no mapinha, aperta a X, vai pra Toca. Quando é Island? Não, é o que? Quando é Island? Foi pra Toca. É, não, não. Toca não dá pra trocar não. Não dá pra trocar não. Eu já cliquei. Todo mundo desliga de novo pra mim. Que delícia, hein? Que delícia. De novo. É, agora eu troco. Manda aí, Diogo. Ele foi feito de propósito. Não, não. Só pra trocar. O cara não deu a Trap 4 aí, véi. Não. Oh, o morceguinho aqui caído aqui, ó. Não, não é todo grupo. Calma aí. Pô, deixa eu tirar uma print aqui já que a gente tá aqui. Espera a o Legolas voltar. Você caiu, espera aí, pô. Como é que é? Não, não tá dando pra convidar não, véi. Como assim? Convida aí. Pressione o botão aí, Legolas. Eu tô no jogo aqui, pô. Tô só esperando o Covid. Mas não tá dando convidar não, véi. Não dá pra você ingressar, não. Deixa eu ver. Eu tô aqui no Capeta Live aqui. Se um de vocês que vier online... Tá todo mundo offline. Ah não, você tá online. Engraçado. É, vê se foi aí. Não tá dando pra ingressar, não. Vai ter que mandar um Covid. Pensa. 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 Nada. Deixa eu ver se eu consigo convidar. Se eu convidar pra jogar não dá porque é o Jill que tá organizando. Não, mas não tá escrito mesmo, cara. Aqui no grupo? Então, aqui também não. Diz que só pra grupo. É, então só apagou. Que merda é essa? Foi banido. A opção de ingressar não tá acesa aqui pra mim não. Então, e nem de convidar também. Nem a opção de convidar. Eu tentei convidar. Tá... Cinza. Ih, você trouxe meu perfil. Tá sozinho? O quê? Não, meu irmão tá vendo que eu... Se você sair e entrar no jogo novo... Ih, não lembro que eu vou ver se tá na hora, perna. Tá fechado o jogo? É, não tá acesa não a opção de atrair em jogo não. Tô aqui, ó, no perfil. É, não tá acesa não a opção de atrair em jogo não. Tô aqui ó, no perfil. Simplesmente não tá acesa. Simplesmente não tá acesa. Simplesmente não tá acesa. Só um minuto. Oh, meu saco. Namorado. Vou fechar a do jogo. Um minuto. Eu vou fechar você sem a mesma. Especial, não olha a diferença. E aí? Coloquei pra abrir o jogo aqui. Espera. Vê se vai agora, ó. Eu entendi. Qual musiquinha, Dilson? A guitarrinha ali no solo. Você printou mesmo? Caramba, não dá não aí. Printar? Tô esperando o Legolas voltar aí. Eu vou fechar. Eu vou fechar aqui. De novo. Com uma minuto. Tá né? Toma, eu vou fechar aqui. Descobre! E aí Opa Será que se eu fechar da lag? 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 Talvez se você sair do jogo e voltar a gente consiga te convidar E se você segurar e apertar para baixo para o lado da tela, ele joga na tela Então, segurar é para cima, né? Não, só andar em cima dele que ele pega O que é essa madeira aqui? Caralho Burro, curioso Fui ver o que era dele na cara O que é essa madeira aqui? Olha o cara jogando videogame aqui também Gameboy Gameboy Advance Ué, o Legolas conduce o seu grupo aí? Legolas? Não. Ele tá no grupo aqui, não tá, o Legolas? Acho que ele tá aqui no grupo nosso. Ou ele caiu? Convida ele aí se ele caiu. Deixa eu ver. Ah, entrou agora. Inclui o áudio aí, Legolas. Boa. Oi? Deixa eu ver. Não, ainda não tá, não. Tem que pegar o jogo, cara. Convidar para jogar tá cinza, cara. O jogo tá de brinquedo, é time. Tem só convidar pra grupo. E se... Ó, que nem eu convidei você pra grupo, aceita aí. Como? Você tá no grupo, pô. Mas o que acontece se você aceitar o convite? Não chega aqui, pô. Ah, tá. A gente vai entrar em tal. Não chega, não. Então, antes de você entrar, se a gente convidar você pro grupo? Você sai e deixa a gente te convidar. Não, pro grupo. Pro jogo? Pro grupo. Deitar esse negócio até o mais rápido possível, velho. Namorando pra aguardar esse negócio, não. Esse console, assim, ó. Ficar no PC, não. Não, o PC é o melhor lugar pra jogar em questão de gráfico, performance, mas dá uma dor de cabeça, velho. Qualquer joguinho que você vai jogar, sempre tem algum segredo, algum problema. O Dio já foi jogador de PC, né, Dio? É, mais ou menos isso mesmo. Você vai lá jogar um jogo, você tá todo empolgado, daí falta um arquivo. Daí você tem que caçar o arquivo na internet. É, isso já aconteceu algumas vezes comigo. O arquivo DLL é o que mais falta no jogo. É. Você tem que baixar o arquivo DLL e incluir na pasta do jogo que não veio do arquivo DLL. Exato. Por que, se pareça, o jogo que você pegou e deveria vir com o arquivo DLL, é original e não veio. Sabe? Daí a produtora fala que depende da máquina. Tem máquina que não exige. Não, não é. É... É sempre reconhecido mesmo. Ah, eu tenho um nível. É sempre reconhecido mesmo. Ô, Legos, esse foi aí pra você agora. Nível zero aqui. Não, zero. Quatro. Zero, zero, zero. Caraca, o Dill tá com alcance 3. Ah, é cada um tem diferente. Não, pelo menos não vai dar pra mim mesmo. Não foi não? Sim. Convite? Não, acho pior que nada. Convida todo mundo de novo, Dill. O grupo. Aham. Quer ver que é um parvo do Convé agora? Por que? Não veio nada pra mim mesmo, não. Sim. Volta lá na lista. Então você tem que falar, ah lá, onde? Você tem que fazer o voto aí. Volta lá, eu peguei e voltei. Você falou, volta? Vocês cancelaram aí a sessão de vocês? Ah, todo mundo voltou pra tela inicial, guardando o convite. Vocês querem que eu convite pra grupo? Vai continuar lá, não vai? Vou mandar um convite pra grupo aqui pra jogar. E aí, ficou salvo aqui. Ó, eu entrei. Eu tô na setor, eu fico aqui. Tudo progresso tá ali junto. Ó, mandei um convite pra jogar aí. Foi pra vocês? Ficou aberto pra todo mundo. E aí, eu consigo. O progresso ficou salvo pra todo mundo. O progresso. Foi pra vocês o convite? Que grupo? Chegou aí? Chegou, chegou o Dill agora. Ah, o Dill chegou. E lá, vamos nós. Fala, entra no jogo. A sala não está mais disponível. Como assim? Mas... Vamos mandar de novo, vamos mandar de novo. Não consegue, né? Não consegue, né, mas... Não consegue. Os convites tão demorando pra chegar. Tão demorando mesmo. Manda de novo aí, tio, agora. Por favor. Acho que agora vai. Na terceira, não vai. Agora veio... Veio imediato agora. Falha ao entrar no jogo. A sala não está mais disponível. É, tá bem. Isso aí agora. Não tem problema. Ah, vamos... Quer criar alguém aí? Criei, pô. Deixa eu ver. Vou mandar um convite aí. Vê se chega pra vocês. Manda aí, tá. Não? Isso é problema na live, isso. Inscreva, xingiu, canhão. Vocês dois estão online, né? Eu tô. O tio também. Depois que a gente seleciona o nome, aperta qual botão mesmo? Para concluir. Selec... Dois selecionados. Depois que seleciona, aperta qual botão mesmo? Para concluir. E? Na lista de amigos ali, a gente seleciona quem eu quero para jogar o jogo. Não, eu tô mandando no grupo mesmo aqui. Convidar todos do grupo, Ana. Eu entro no grupo. Convidar todo... Ah, tá cinza. Tá cinza. Tem que sair do jogo e entrar de novo. Vamos todo mundo sair e entrar de novo no jogo. Fechar o jogo? É. Vamos fazer aqui, Jim. Tô fechando aqui o jogo. Tá. Tô fechando aqui. Tô fechando aqui o jogo. TôHyão. Tô fechando aqui o jogo. Legenda por Sônia Ruberti 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 PARDE DUDE! PARDE DUDE! HIJO! Ele deu uma bocada, ele deu uma bocada ele no vídeo da bestie sempre Justa um minuto! Justa um minuto! Perfeição de a livre! Pela vida! Estou quase um minuto! Falando, na vez do mundo! Eu já estou brincando,pera! Ela está ficando sorvete... Sobendo! Digba! Dinoide. Eu só não entendi por que eu tive que botar alguma coisa na Epic Games pra conseguir entregar um foco nesse jogo, não sei por que, eu fui dar uma olhada, não sei o que eu te falei de permissão do computador, as vezes tá atrelado a Epic Games com permissão de jogar Eu vou mexer com uma coisa aqui, se for uma coisa que eu não permiti, tipo, vincular minha conta da Live com a Epic, aí eu tiro na hora, eu vou tirar na hora, só que conta vinculada com a Epic lá também, a Epic lá é só pra pegar jogo de graça, em qualquer jogo lá não, esse jogo tá Live, esse que é só pra você pegar jogo de graça, tem pra outras coisas, não sei se não. Tá andando jogo de graça lá ainda? Tá, teram semanas. O que que deram ultimamente? É, ganhei o Bioshock de colete, ganhei o Wolkenstein, ganhei o... acho que é Prey, o nome do jogo, para a Bebezra. Ah, sei, é bom esse jogo? É. 3x10! εται 9, vamos lá, valeu. É! Tire nos c ribe . . . O States voix! Oiente! A пропção,ometra um minuto! A пропção,consele um minuto! O HIPO Vai! Se tiver no cenário, pra pegar os colecionáveis, sabe? Pra quando tem que pegar lá na secundária, pra sair do pé. Olha lá, dá IT pra encher os balãozinhos aí, galera. Eu ganho uma conquistinha, bem diferente. Cara, eu não ganho conquista nenhuma, tá totalmente bugado pra mim. Mestre Printer, vem aqui. Tá pro meu lado aqui. Toca aí. Ah, quer? Travou. Travou o jogo do passo mesmo. Tô falando? Ah, voltei, voltei. O Julio tá bugado, pô. Tô falando, pô. Eu não tô ganhando nenhuma conquista. Tô falando que o Julio tá bugado, velho. Tô falando que o Julio tá bugado, velho. Só tem muito topo pessoal no Twitter, deve ter muita gente com problema. Tem muito problema que a gente tá tendo aqui. Aqui é o nosso jogo. Bem feito. Aqui nós. 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 O Cucuridinho do pica-pau, pô, eu acho. Ó, o cara fugiu. Puta, o cara tem que cair logo onde eu tava, véi. Um minuto. Vá lá, meu, ele... ele vem e foge. Nossa, ele é bem pau agora. PIZZA! Levou um pau bonito. Carpinado. PIZZA! Ah, o Legolas, né? Mexe Splinter, né? Splinter é sério. Ó. Olha lá, a cabeça e o corpo. Faltando as pernas. Ah, eu odiei ele primeiro. HBC o tronco, né? Deixa eu tirar do modo janela, rapidão. Deixa eu botar uma pausa aqui. Tem como tirar do modo janela? Ah, tem como não. Tem que entrar na fase. Entra na fase aí, por favor. Episódio 10. Espera aí, espera aí. Espera aí. Espera aí, espera aí. Eu tô em modo janela. Alguns parafusos soltos. Pera aí. Ó a musiquinha. Ó a musiquinha. É a da janela ainda? Eu tô morrendo de janela. Ó a musiquinha, véi. Puta que pariu. Ó a musiquinha, véi. Só um minuto. O que é isso, pal? Agora eu tô demorando. Agora eu tô encher. É bora. É da janela ainda? Eu tô abrindo de modo janela. Ih, moto. Faz troco. Pera aí, tá falando. Nossa. Essas motos são chatas também. O jogo tem sete finais, parece, véi. Sei lá. Só um minuto. Parte 2. Você viu o bug ali? Quase o carro atropelou. Eu passei por dentro do carro, ele me atropelou. É o bug ali. É, eu vi. Mas eu acho que ele não te pegou, não. Pelo que eu vi, não te pegou, não. Não, eu passei na frente do carro. Então, mas aqui na minha tela, não. Na sua, sim. Mas na minha, não, entendeu? Deveu. Modo. Ai-ya. Vai dar pra subir em cima do carro. Que massa. Bom lugar pra carregar poder. Não. Não. Para de cagar aí. Vamo, mestre. Tá soltando o barrão lá, mestre. Só tem que empoderar o mestre. Tá vendo ali? Não. Não. Só tem que empoderar o mestre. Não. Não. Não vou bater, não vou bater. Não vou tocar um mestre. Pelo lado direito. Deixar. Não vai ter tempo. A expulsão de mais! Eu te perdi. Eu vou ter um mestre. Lá, o ar, onitre. Dinamoite. Nossa, tá arpeinando agora. Ah, ele quebrou meu combo, cara. Fala, mestre. O Master Sprint. Aqui, ó. O clã Fute aqui, ó. Tem uma fita aqui, ó. Como é que pega? Quem é que pega isso aqui? Só voltar a tela, não é? Tá vendo aqui onde eu tô? Pô, não tem nada aí. Aqui, tá puxando uma fita. Tá bugado o teu jogo. Tá bugado. Bugado. Olha lá o Leonardo lá. Ué, tô sozinho agora. Bugou tudo. Eu caí? Mas eu tô jogando aqui sozinho. Você caiu, mano. Olha o Titã aí. Eu caí? Viadão. Peraí que eu vou entrar aí. Tô entrando aí, tô entrando. B, cara. Fala, Titã. Flui o áudio aí, seu viado. B, cara. Isso é muito doentio, mas foi engraçado. O Di, o convida aí. Eu tô tentando ingressar, não vai. Eu tô ligado aqui. Isso é muito doentio, mas foi engraçado de qualquer forma. Não dá pra dizer que não foi engraçado. Tem que pausar? Tem pausar? Não. Não tem que pausar. O bicho tá pegando aqui, pô. Tá cheio de inimigo. É do... Ah, vocês estão jogando essa porra aí, mano? É quanto o quadro dessa porra é? Se as pessoas, pô. Ah, eu já chamo o Titã também. Peraí, eu não tô... Essa porra tem no Cloud? Se tiver no Cloud, eu jogo. Tem. É um gigazinho só, Tita. Isso aqui. Esse jogo também. Mas tem no Cloud. Pode jogar pro Cloud. Deixa eu me fazer jogar esse joguinho de Tenage Mutant Turtles. Tá, mano? Espera. Espero que não fique... Ah, acho que não vai ficar embaçando, não, mano. Joguinho prima. Se inscreva, chefe, canhão. Cara, tá aí o troço que falta o... Liberace agora, gente. Cara, puta que pariu. Eu dou um backflip. Enquanto eu dou um backflip, eu... Olha esse galho. Olha esse ano, hein? Olha, o Dio convidou aí. Eu te tá só aceitando. Tô entrando, tô entrando, porra. Só aceitar não, o jogo tem que abrir. Tem que acontecer uma porrada de coisa, né, mano? Você tá aí passando informações erradas. Nossa, tá morrendo, velho. Catarrado dos infernos. É isso aí, mano. Você tem algum problema com o catarro, velho? Janta aí, velho. Pô, o que que o catarro tem a ver com janta, velho? O Gita tá com Covid, é bom. Que isso? Aí, voltei, porra. Cara, nem eu sabia disso aí, mano. Como que tu sabe? Porque eu tô tentando ver. Ah, o jogo trava, velho. Olha, entrei aí, entrei. Olha, entrou mesmo. Ah, o Dio entrou. Vai de A, filho ele. Ah, não. Eu tenho que escolher o carinha. Ai, que... Tô de quem, mano? Vai de A, filho aí, velho. Ah, vou de A. Ah, o cara pegou o meu personagem, velho. Vai de A. Como é que você vai, velho? Vem o Rafael, pô. Ah, vá, vambora, vambora. Eu vou de menininha, repórter. Eu pego o Rafael, pô. É de Sonista aí? Agora, agora é o lugar de falar. Eu vou de verificadinha aqui, Sonista. Agora, agora o fato é... Agora o fato é o jornalista... Eu vou de falar que o Gran Turismo 7 tem os melhores gráficos de jogos de corrida. Agora o fato é o jornalista gamer. Cara, que putaria esse jogo eu joguei, mano. Ô, Tita, agora o fato é o jornalista gamer. Me ensinei a jogar aqui, mano. PlayStation. PlayStation. Oh, PlayStation. PlayStation. Pronto. Tá, maravilha. Parece que precisava saber. Olha o áudio aí, Tita. Já adicionei essa porra. Dá a gente. Porrada, porrada. Cê gostou de jogar com a April? Eu nem tô curtindo muito não. Tô entendendo nem a cara que tá acontecendo aqui, velho. Ela fica com um pauzinho na mão ali toda hora. O que é isso, pô? É que você, mané, é que é como se fosse tu, sei lá, fizesse a cirurgia pra mudar teu gênero, né, mano? É um cara contra a mulher. Complicado isso aí. Nossa, caramba, dinheiro. O Splinter só cai, velho. Levanta aí, levanta pra ganhar conquista. Eu só cair agora, pô. Levanta aí. Eu não tô ganhando conquista, Diogo. Tem que deixar o Titã agora. O Diogo do Pato tá bugado, Diogo. Tá caindo uma conquista pra ele. Acho que cê tá ganhando, mas deve estar pipocando, então. É. É, deve ser isso. Depois cê olha aí, pô, na live. Quando desligar o videogame vai vir tudo uma vez. Ah, aconteceu isso no 15 lá. Faltava isso aqui pro Grelo Toros, hein, mano? Faltava isso tão mal. Foi isso que eu falei. Não, é uma vergonha, né, Brennero? Como é que a gente tem morado no Falcon lá, a gente não pega a coisa? Não, não é, Brennero, mano. Ah, mas já é a trota, né, de Trollers. Poder ele desligir, já era, pô. Nossa, o robô não pegou. Nossa, tô sem vida, velho. Não, não, não. É parte da empresa. Não, 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 não precisa de ter gente. Agora precisa. Pô, parece que a April só tem um poder. Não tem dois poderes que nem um... Ah, é que tem que upar o personagem, velho. Vai ganhar o que você. Ah, tá. Aí você vai desbloquear muito. Titã, seu miserável. Pô, pizza aí, mano. Aí, fio. Pega a pizza, hein, vai falar. Tem que upar um personagem que eu já tinha upado, e o Titã pegou, velho. Ah, porque, cara, você não pega a porra do Rafael, velho. Só com essa mulherzinha de gay aí, velho. Que Rafael, velho. O outro tartaruga, porra. O Michelangelo, você que tinha que ir com o Rafael. É, mas vocês falaram que eu odiei pro mano. Eu falei, não, não vou ser mulherzinha, não. Como mulherzinha? Eu não me fantasia de mulherzinha, eu acho. Eu não vou ser mulherzinha, não. Tá maluco, porra. Eu tô apanhando esse robô aí, eu morri. Você perdeu, 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 perdeu. O Star Spawn, que é o especial, velho. Ivo. Caralho, velho. Eu acho eu zé errado. Você apertou o RB, você recarrega ele. Ganhou o Rockista! Ah, é. Caralho, o filho da puta começa a dançar, velho. Assim que ele recarrega. Que louco, velho. Puta, explodiram. Esses robôs aí morreram na T-Splint aí, velho. Merda, merda. Ah, diabo. Vem um take dele. Aí, eu vi, eu caguei outra conquista dele. Ih, rapaz, tem... Ai, merda. Tá quase morrendo. Tá quase morrendo. De força. Só caiu, o esplendente mata ele. Eita, porra. O cara tá invencível. Não, tá morrendo. Morreu, morreu. Mexe a T-Splint aqui, cima da porta. Dança aqui, dança aí, mano. Você tem x4 vida agora. Dança, gatinha. Ah, conquistinha de novo, cara. Aí, pô, joga o microfone no chão. Moleque, já foi uns 75 no dia de conquista aqui. Dança, brincadeira. Mexe a T-Splinter, tá explodindo. Tá explodindo, mexe a T-Splinter. Ah lá, ficou no meio dos ovos do cara. Dança, gatinha, dança. T-Splinter. O Shredder, hein? Titã vai chegar e vai zerar o game. Que que é isso aí, Legolas? Titã vai adiante. Acabou de entrar e já vai zerar o game. Quantos episódios são? Tão até 10, né? Acho que é agora, né? 11 já. Acho que é agora que zero. Depois eu zero sozinho o jogo dos outros adversários. É, acho que é o final. T-Splinter. Museu de História. Era depois desse. DINASURS. T-Splinter. Dá pra trocar o bonequinho? Dá, né? DINASURS. Não, não dá. Não, não dá não. Não, não dá não. Você roubou meu bonequinho, seu viado. É, valeu aí, bro. DINASURS. 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 Corpsessor. DINASURS. 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 NGu- DINASURS. E NGTρόS重S. Mas é da pilha, ele é bora? Caralho, por que que não vai? O Pato acabou a pilha dele lá, tá paradão. Ah, é da pilha ainda. É da pilha ainda, Pato. Cara, é mulherzinha e é da pilha ainda, cara. Tá feio o negócio aí pro Pato. Pô, dá pra jogar mais um ainda, né? E aí, Pato, é da pilha ainda, Céu? É, são cedo. Dá pra entrar mais um, chama o Diego aí. Cadê o Diego? O Diego não tá nem online. Bora, pilha, bora! Bora, da pilha, bora! A distância tá muito preconceituoso. Não quis jogar com a menina e agora fica perseguindo ela ainda. Pô, mano. Adoro perseguir menininha. Só porque é da pilha ainda. Tem conquistas que é pra essas porra aí. Tem que virar 10 fios, né? É, acho que tem. 10 fios que tem que ser interrompido. Acho que essa eu já fiz, já. Eu tirava com 16 antes. Se inscreva, senhor. É, pra dar umas bugadas, Cláudia. É chido de virar, é chido de discutir, gente. Veste uma turidinha, manchão de normal. Não tem que virar mais. Não tem que virar mais um pouco. 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 É, parece que a gente se derrota. Só um segundo. Que show final. De nada. Nossa levei na cara Na cara Na cara Nossa Deu uma largada Deu uma largada aqui na hora que ele pegou a campista É Vem tô vendo Liberou uma campista aqui pra mim Ele deu uma largada Xtreme Xtreme Nossa Eu não tô morrendo Não tô tomando isso Eu tô morrendo Se eu estiver no Westbrook Semana que vem Se eu estiver no Westbrook E a gente tiver Se eu estiver no Westbrook Se eu estiver sábado Ablight E a gente verá a GLC E o que ele vai ter o ar Ablight da gente verá a GLC E um Smite lá O que? Smite? Isso Minecraft Level Muito animal O cara fez O cara mandou um Smite pra falar do Minecraft Muito level Eu escutei e abaixa a voz dele pra mim É então exato Ele falou de uma forma que parecia Caralho Vamos morrer Não Demais Smite Vamos morrer Se bem que já vai ser bem roubado Se bem que já vai ser bem roubado Porque eu já tenho um pessoal da GLC muito forte lá O de ontem eu joguei um pouquinho de Stage of Decay com o Legolas Eu achei legal vei Pra gente jogar Dá pra gente jogar vei Tem medo que jogar sem HUD Cara e eu não sei se dá pra desligar não o Dil Aquele jogo Aquele jogo tem HUD pra todo lado Dil Mano O jogo tem no RPG Não tem que passar não Praticamente a tela é formada de HUD Não 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 Por que não dá Não Porque não dá nem pra tirar o Moody Dil Você não está entendendo Ah Pode dizer aí fácil Pra quem já vai ter P3 é chato pra tirar o rounding Só que pra quem já vai ter P3 Nossa Nossa! Ah não! Vamos suas tartaruganas! Bichas! É raro de rato aqui! Você também seu rato! Rato querido, querido, rato! Eu sou assim! O que é que eu faço agora? Que contrato! Tudo é a mulher que tem que fazer aqui nessa porra? É, mas lá vem a louça! Que ideia! Hahahaha Que caralho! É o final, hein! É o final, hein! É o final, hein! Vai pro esgoto agora! Não me presta não, véi! Tranqueiro! Não, a gente não tá naquele filme do carro, Jovem! Ele não vai voar! Ele não vai voar! Ele não vai voar! Vai ter mais fases! E um caralho! É, o final vai ser quando ele se juntar, né! É! O Robocop lá! É! O Robocop lá! O Robocop! O Robocop! O Robocop! O Phil tá ficando especialista no plano, véi! O Robocop! O Robocop! O Robocop! O Robocop! Pronto! Porra... Mandei você lavar a louça Cara, o cara não tá pegando É a real situação da parada Eita Você pula aqui pra dar dois flips O moleque dá dois altos O ar Aperta X e L e B ao mesmo tempo Galera, pra ver o que acontece Parece que aconteceu um negócio diferente Cara, dá pra você sair aqui comigo Ah, pera, pera Tu segura e ele carrega e dá pra opa Tu viu um chute Você segura e caiu pra opa Leveu um chute Caralho, que putaria Tá mal Tu gosta que tu segura essa porra Ele meio que carrega Carrega e dá um porrada Não, é o X apertado, né Daí ele faz isso Uou E aí E aí E aí, ai, 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 ai Destrói essas máquinas aí Ei, tô com a congelada ali, velho Ai Como é que ela dá de cima ali, ó Ai, paga Olha o Splinter morrendo de novo Sempre o Mestre Splinter, tá velho esse mil Merda Cara, velho Você aconselha, filha da cura, fala logo, velho Caralho, o jogo tá virando pancadaria pura, velho Tá Eu só tô apertando o shield, eu não tô vendo nem a multa que eu tô batendo É, eu tô bem Tá massa demais, velho, na moral Só tô apertando e andando Se você roubou meu personagem e ele tava upado Ele tem dois poderes Pode acumular dois poderes Não, é individual, individual, individual É É É É Essa máquina de raio aí, ó Pintas tá aí pra alguém aí, Pintas tá aí Pintas de LGBT, Pintas de gay Puta merda, pintas de gay Ahhh, pintas de gay Pegou e no...Mestre Splinter vai morrer, velho Falei Falei Deixa o Titã levantar alguém pra ele ganhar a conquistinha É, tem que ganhar, tem conquistinha se tiver É o LV que levanta LV, LV LV Você segura o botão Falei o chute de novo, cara Diferente Falei 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 Casi Ainda Falei Pode caber Com Falei Pintas de gay Tá ocuro Turtles! Eu não sei! Eu não sei! No Turtles in Time... Ele era o inimigo da fase Big Apple! Big Apple! A gente querendo! Ah, errei! O Titã pra carregar o poder é o RB, tá? Não, errei! Não ta apanhando! Olha os raios! Olha os raios! Olha os raios de plástico! Olha esses raios de luz! Nossa, p***! Só tem problema com essa p***! Nossa, deu um raios! Eu não tenho nenhum especial no c***! 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 Batei melhor! Parece que bateu melhor no c***! Ai, f***! Ah! Todo mundo levou choque! Ah! Essa foi de f***! Nossa, que choque chato, véi! O Dil carregando especial lá... Eu me batei, né? Eu não consigo usar nada! Eu não acho que eu perdi a cabeça! Eu destruí ele aqui, ó! Ih, meu c***! Hold... O Legolas é o coração valente lá! Hold... Algum comentário? Ah! Meio que bom! Ah! Ah! Eu quero o print lá no trinder vai depois, hein, 4! Ah, tá printando aí? Tá printando? Tô... Só que o Titã não tinha printado ainda, eu printei agora! Print agora, é que o Titã... Print agora que é o Titã... Print com o meu printo! Ih, rapaz... Olha o boneco isso aí. É o final. É o final. É agora. É hora da verdade de ver mais. Agora fudeu. O dia apareceu. A bolha do... Do Gears novamente. Tem um soninho seu convidado hoje. Comida mesmo. Comida a bolha do Gears. Eu acho que agora é um caralho final mesmo. Agora é. Entrou num... Nossa, abriu outro mapa. Nossa, foi grande. Se inscreva no canal. Abriu outro mapa, velho. Foi pro espaço. Ah, foi pro multiverso. Cara, o... O voz final deve ser destruído lá, porra. Multiverso, porra. Olha que caralho. Tchu 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 tchu. Cara, o cara voa na tela. Foi pro multiverso. Foi pro multiverso. Fui pro multiverso. Fui pro multiverso. Não sabia de que essa porra. Isso aí tem que ver no jogo, porra. Ixi, chegou uns caras de pedras aí. Mas eu com certeza joguei jogo na época dos 180 anos. Com certeza você jogou. Eu não pensei... Jogou enquanto a mãe dele tava... Não é melhor falar não. Não pode amizade. Fala, cara. Fala, cara. Fala, essa merda. De novo, velho, na tela. Opa, foi o único daquilo que viveu os anos 80. É, os anos 80... A mãe do Titan jogou muito. Tipo, eu nasci em 69. O quarto nasceu em 60, eu acho. Olha o pai. O primeiro jogo que eu joguei, velho, foi o Pac-Man em 1982, velho. Pac-Man! 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 Era pra entrega, é pra entrega a Pac-Man. É, porra. Ah, velho, é só pra nossa E-TAC, velho. O Kojima plagiou até isso, hein. Pac-Man, velho, mano. É o Pac-Man, velho. Como é Pac-Man, velho. Deu review em 2. Deu review em 2. Aaaaaaaah! Nowaça é um plástico. Eu vou rolar. Eu vou rolar. Ivo vo rolar. Vuna analia. Vuna analia. Vuna analia que se transformou em navalha depois. Navalha, sim, navalha. Eu vou morrer! Eu que tô morrendo, hein. E a pizza me ajuda. Eu vou matar a pizza, então. Eu preciso de uma pizza, hein, galera. Eu também. É, acha que pode comer, né, mano? E ela tá gordinha aqui, né? É verdade, mano. Como assim a Ebro não tá acordado? Acho que a gente não quer sentir a referência do cara. O que é? No desenho ela era gostosinha. Onde tá? O Paco tá falando aqui. Ah, 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 não. Será que a Ebro foi atualizada? Será que tem que ficar? Não, no desenho da Ebro era gostosinha. Até no filme, velho. Ó o Paco, velho. No filme ela é aquela gostosona do Transformers, lá. Ai, velho, deixa eu levantar essa coisa. Lá todo mundo querendo me levantar só porque eu sou mulher, né? Fizê da puta! Ó os caras. Ai, levanta aí. Vem o três de levantar. Ah, o caralho. Não, eu quero um conquista. Não é por causa da... Descaralho aí, não. É agora. Quando eu era um Michelangelo ninguém vinha, velho. Obrigado. Levantar. É que eles querem ficar me levantando toda hora. É, mano. Tem que pegar com alguém, tem que pegar com isso, velho. Então o B é esquiva, viu? Aprende a dar esquiva também, é o B. Porque eu não consigo ver nada. Ele tá acontecendo na tela, mano. Ele tá acontecendo na tela. Eu não ia esquiva como é que eu quisesse. Pega sua pra você, cara. Pega sua pra você. Ele tá acontecendo na tela que eu sou eu, cara. Pega sua pra você, cara. Pega sua pra você. Pega sua pra você. Pega sua pra você, cara. O Mickey tá de pé ainda, tá? Eu vou tomar um soço, mano. Eu tô no outro cara, eu tô no outro cara. Ei, não, vamos seguir. Já protege aí, minha conquista filha da p***. Obrigado. Porra, eu tô de porra. Ah, muito bom, mano. Eu fui levantar o leão do meu soco, caralho, coisa, mano. É coisa misturada com o Rambo. Pô, tem um buraco na tela aí, galera. Cê tem que tomar cuidado com esse buraco aí. Cê tem que tomar cuidado com esse buraco. Ah, o Legolas é especialista em buraco. Se ele falou que dá, então dá. Dá. Ai, levanta aí. Levanta aí, caralho, dá uma pizza. Toma aí. Porra, rápido. Caralho, nós tomou um vídeo e morreu hoje. No desenho lá. Seca, caralho, cara. Aqui, caralho. Nossa, a gente inventou agora com o cara aí, hein. Matei esse corno, matei esse corno. E aí, eu que matei, ó. Eu que dei o último giro. Não, só me matou o caralho. Mas eu peidou na live do pato lá. Meu, a filha da puta. Peidou? Peidou? Quem peidou aí? Ah, quem não quer dar um peito numa live? Não quer ninguém, cara. Não quer ninguém, não. Eu? Esse pato cagando aí na live. Não fui eu não, velho. Só um moço. Já era, mano. Faz esse pato, cara. Eu quero o motogatron aí, velho. Não fui eu não, galera. Eu louco. Olha o Dio, velho. Agora que eu saquei. Sempre o cara que denuncia é o cara culpado, velho. É que nem sou isso. Não sei, não, porra. Não, porra. Porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, porra. Porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, 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 porra. Carai, velho. Agora... Quem que peidou? Foi o... Foi o Legolas, que ele ficou quietinho. Foi Apple. E eu caí. Foi Apple. É a bunda. Ah, exatamente, velho. A voz de quem é, eu não sei. Não, eu não fui. Eu nem sabia que ele peido. Não sei o que falasse bem dele. Bismilck Diw siblingitch. Any comment. Vem com o tiro online. Ai eu não... Ah, com o Messer Spider. Vamos olhar aqui o seu. Vamos olhar com o minimumоры . É o modo.. Samurai Shadow É o modo Samurai Shadow Que é só RB e tudo Samurai o que? Samurai Shadow Shadow Sharmina mi na chamada Samurai Shadow 1 Samurai Samurai Sharmina Porra! Pichu! Samurai Shanna E C Fora Samurai Sharmina Tô lembrando de outra coisa O que é esse filho da puta? Pô, eu tinha uma gata quando era criança e chamava de Chaninha. É o Darth Vader, velho. Chaninha. Aí a gente chamava assim, ó. A mulher chama aquela coisa do Chan, né? Tá bem. Só que daí não tem como chamar. O Chan Bune, velho. Não tá saindo dano, não, velho. Quem jogou ele? Virou um robô. Tá mirando na menina aí, galera. Ele trocou. Chama Maria da Vento. Ah, tem que arremessar dele, quer ver? Ah, tem que arremessar os caras nele, é verdade. Como é que é arremessar todos? Gruda no cara e joga. Como é que gruda no cara? Passa a cola. Passa a cola, chiclete. Passa a cola, chiclete e tal. Tira. Desviando até ele pular de novo lá. É. Joga lá um carinha nele. Melhor. Quando ele volta, ele volta ferido. Esse é o esquema mesmo. Um minuto. Agora ele até morre. Hold. Ela joga, joga o porra nele. Joga o carinha lá. Jogou, jogou, jogou. Nossa, ele escapou de tudo. Filha da puta, ele escapou, velho. É o que? Morre. É o que? Morre. É o que? Morre. Ah, valeu. Ah, eu tava sem especial. Levanta aí. Adulzime. Adulzime. Ah, qual é o botão pra jogar depois? Você é pra baixo? Esse batalha é difícil. Ah, beleza. Aí, ó. Aí, morreu. Eu aqui dei o último soco de novo. Ah, você jogar 16 inimigos na tela dá conquistar a rara, velho. Certo? ARA! 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 Vai conquistar a rara, não sei por que. Ele peça no Corredor 4. É, também. Ele peça o come, tome antes que ele. Enfim, dedo. Opa. Direto também. A gente achando que é um joguinho de uma hora, daqui a pouco a gente tá até amanhã aqui jogando. Pô, esse vídeo é legal, velho. Opa. Apenas a terra, isso não é da minha entrega, que é assim né? Dome, eu deixei a gáter da ganhar a minha desprez, nê? Vai ganhar mais uma certeza. Opa, ganha mais um cartinho. Enemies. Ó uma coisa lá, até conquista. Uhu! Apere estágio! Boa, mano, aqui eu sou Tony Rock, moleque. Ai, levei na cara. Dá pra ver os objetivos, tudo. Ai, puta, me amado! Ali cara! ARA! Ai, ai ai. Os menorzinho dá pra quebrar, os grandes, não. A gente tá aqui Nossa, a gente perdeu todas as vidas já Ai Tô atuando Tinha que ser mulher É? Não mano, a piada não perdeu a graça Ah, já acabou já o Torefok Tomei 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 Nossa Quem Domei Eu ganhei outra caixa aqui do nada Eu ganhei outra caixa aqui do nada Não sei o que é Mano esse cara é muito maluco Não sei o que Eu ganhei na base Muito delícia Você não sabe nem da rolar Ratarabá Você sabe o que é Ratarabá? É o rosto da pizza É uma pizza alien Pizza Yolo Só um minuto Aqui são as coisas Dynamite Só um minuto É um minuto Isso tá rara velho Só um minuto Ouuuuh 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 Ouuuh Ouuuh Ouuuuh Iiihia Iiihia Ouuuuh perguntando Caraca que eu vou fazer naquele lago ali, acho que é aquela roça da Nintendo ali do lago, sei lá. Ó, tu tá vendo? Saiu mesmo, olha lá, olha lá o resto ali do lado. Saiu mesmo! Nossa, os caras capinaram logo, velho. Aqui a gente já põe o jogador, velho. Bota no PC, acho que. Caralho, pega fogo ali o chão, velho. Dá pra mano, o desligo da lei pro chão. Capito falar toma cuidado com o flan. Que porra é essa, Dil? Cara, a sua ponte é o misterioso, cara. Meu Deus, que eu tô separado pelo meu foda do misterioso. Pou, pô, 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 pô. Olha o Jiu, velho. Ele tem dado personagem desde o início, velho. Tô trofeno, o personagem. Jiu ativou um... Upper Zone ali, velho. Ele, 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 ele... Ah, mano, esse negócio é... Ele ativou o... Eu tô com 3 damage ali, ele tá aqui. O dia, o dia sem isso. O dia ativou, ele tem 3 damage. Ele tem como fez isso aqui, ô, goró. Não tem dúvida, goró. Não tem dúvida, goró. Não tem dúvida, foi, não tem dúvida. Não tem dúvida, foi, não tem dúvida. Caralho. Não tem dúvida agora, ó. Nossa, parece que tem liga. Peguei só a sobra da pancadaria. Oh, vou pegar aquela estátua lá. Mistíquio superior, velho. Ah, esmagado. Eu vou ficar aqui em cima, né? Quantos tem que jogar na tela mesmo? 16, 10. Qual é, meu Deus? É, depois dessa rocha que rolou ali, velho. Caralho. Tá escondido a sobra da tona. Nossa, realmente esse jeito não vai jogar nada, velho. Hahaha. Como é que faz a gente dar uma dica aí pra pegar os cara mais fácil? É só passar isso, cara. É só passar na frente tudo. Que que é? O cara tá dando um soco aqui. Só espera que o cara abraçou que chega nele. Dá um soco e pegar. Não, tô apostado, velho. Olha aí, cara. Sinto que vai dar merda. Vai dar merda. Agora é ele. Ah não. É a... Mutante Slash. É um cara ainda não. É um cara ainda não. Que isso, velho? Mas o que que é isso aqui na minha tela? Cara, eu sou... Ah não, eu tô aqui. Não, foi o poder aqui. O poder todo me fez outro. Sinto, você tá aí, olha aí. Olha como ele tá. Você tá aí? Ah, você tá aí. Essa é a cragada, velho? Fiu, tá aí. Seja com certeza. Um minuto. 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 Ué, tá viva hein? Nossa, eu fui trapinado, cara. Correu. Aqui não passa, tá agora aí? Correu da hora. Ah, eu consegui ganhar uma barra de poder agora. Tenho dois. Agora eu vou. Que porra da repórterzinha. Agora quer sete pessoas aí, velho. Faltava só o Diego agora aí. Faltava só o Diego, velho. Sai do multiverso, tá loucura. Pô, tá massa demais, cara. Ficou uma pancadaria do caralho. Aí, aí. Dá pra outra gente fazer o que aqui tem lá no outro desafio. Só um dia que já foi, né? Manchete já entregou todas. Esse aí, ó. E aí, o secreto. É só dois desafios, né? Todos a gente completou pra passar isso. É um web. É. Agora, o pato faz tão web. Que porra é essa que tá acontecendo? Porra da linha. Eu tô bugado, velho. Vou ter que sair do jogo e entrar de novo. Nada, é pra deixar de ser mulherzinha. Pode que é, mano. É foda, velho. Tô bugado. Ainda bem que agora tá aparecendo ingressar no jogo aqui agora. Não, Gil. Tá de boa, tá aparecendo ingressar no jogo. O pato é a April. Fala aí, eu sou a April. Eu sou a April. Eu sou a April. Não é a April. Tenta, 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 tenta. Tenta, tenta, tenta. Tenta. O poder da Hilo que dá a hora, velho. É bom. Dá um bastante hit. Ai. O poder dela é HDA aos outros. Não, mano. O poder dela é Lava Luz. O poder dela é a... Esse vai voltar. Esse vai voltar 22 de 2022. Esse que vai. 22. Ah, voltaram pro sonar. Hum? 22 de 2022. 4222. O número do Bolsonaro é 22, pô. Ah, ele é 7. Não, esse ainda é 22. HB. É 22 na cadeira, senhor. Um minuto. Era um bolso, achei palhaço. Ó, ele pro 40 hit. Maior é. Deixaram tudo pra mim. Deixaram tudo pra mim. Nossa, voltaram dos bolsos. É, mano. Deixamos todas as faxinas pra você fazer, cara. É, mano. HB. Aêêêê. On fire. Não sei nem o que tá acontecendo aqui. Será que você tem que parar ou cada um? Boa dia. Viva! O batonha foi! Você está perdendo! Alguma calma? Alguma calma? Só um minuto! Não, eu nem estou lendo de um moleco, velho! O cara está perdendo, velho! Ah, onde é que eu estou, meu Deus? Será que eu estou na vinha? Cuidado que saem umas pontas aí, galera! Cuidado! Eu nem estou lendo de um moleco, velho! Quanto esta, eu estou lendo de um moleco! Pela um minuto! Pela um minuto! Tinha um milhão! Acredito! Tinha um minuto! claymá! Ah, eu não estou lendo de um minuto! Ah, estou lendo de um minuto! Pizzas, olha que a hora! É, é o cara que comei com pizza. Cara, agora nem sabe quem fica comendo pizza. É... A pia tica... ...multais também é aquela que... ...e eu peguei todo mundo do lado. E eu peguei todo o gosto individual também. É, claro que sim. Trigado, trigado também. Não... Acho que vai demorar muito tempo ainda. Tô lendo! Apenas sua história! Ai, carai! Puta! Puta! Nossa, eu apanhei bonito agora, velho! Deve ter sido o Legolas que pegou isso aí. Eu não. Carmeiro de Carmeiro. Carmeiro de Carmeiro! 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 Minha noite de Meio começa... ... um crime. Carmeiro de Carmeiro! Carmeiro de Carmeiro! Não deu tempo de ziar. O Dio só aumentando ali os upgrades dele ali, velho. Ah, ganhei a voadora. Agora eu tenho poder na voadora também. Mano, eu tenho uma cara diferente aqui. Vocês sabem que vocês estão bem. Dei uma travada. Só pro cartucho aí. Só pro cartucho aí. Só pro cartucho aí. Opa, então acho que vai ser porque eu não atualizo a placa do Dio. Meu Deus, o cara joga em PC e não atualiza a placa. Ah, o Dio mandou um negocinho lá no Dio. Ela manda notificação quando tem graça pra placa do Dio. Essa semana teve isso aqui. Agora deu, velho. Caralho, essa eu mandei do bom. Caralho. Meu melhor combo até agora. No Codzinho. Nunca tá pegando aqui mais cara. Não by. É agora. Tem aquela fita lá. Esqueci a segunda, sabe que ela não tem? É o robocall. Ah, Fita apertando o RB aqui, bó. Ah, eu tenho um chute, velho. O que é o menos que você merece é o cheat. Que? Merece uma paulada. Ah, para aí o Nézinho. O Nézinho é pro teu pai. O Nézinho é pro teu pai. Avasou essa pra morte. Cara, parece que ele não tá tirando vida do vagabundo aí. Mas tá, velho. Pouco, mas tá. Ih, agora vocês pegaram ele de jeito. Ah, é quando ele se separa que fica mais difícil. Nossa, você bateu o corpo dele, velho, igual. Morre! Só desvia, hein. Ele não deixa não, velho. Desvia pra comer aí, pô. Agora tá tudo. Morre, morre, morre! Levanta aí, ô, padre. Tô fazendo cobertura pra levantar. Tô na louça, cara. Tô ocupado. Cobertura de o que? De chocolate? Enquanto o cara tava levantando, eu tava cuidando. Cobertura de que, velho? De chocolate? Cara, velho. Agora eu vou colocar ele. Tô ficando usando ele sem bug, velho. Depois eu vou colocar ele. De trem, eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Por que jeito? É. É, vai. É, vai. É, vai, vai. É, vai. É, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. É, vai. É, vai. É bom, é. É o carro inicial. Besão. Eu tenho uma surpresa para você. Os caras não podem ganhar uma pizza, velho. Eu estava morrendo, mano. Ajuda a... Bata no lado bombe. O jogo está sendo bem feliz. O jogo está sendo bem feliz. O jogo está sendo bem feliz. É. O jogo está sendo bem feliz. 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 Vai, vai, vai! Ai, meu Deus! Me pegaram, ó! Estou me espancando! Caralho! Vai ser cancelado esse jogo! Vai ser cancelado esse jogo! Cancela o jogo! Caralho! Vou denunciar, velho! Que absurdo! Caralho! Que absurdo! Caralho! Os caras me deixaram! Os caras me deixaram! Os caras me deixaram! Os caras me deixaram, velho! Mano! Você clica o meu no Twitter? Eu clipei, claro! Não, clica e posta no Twitter nesse aí! Eu clipei! Hashtag Konami... Mas é Konami esse jogo? Caralho! Eu posso correr? É o Super Sherry, cara, mano! Vai, 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 vai! Ah, parece que eles estão rodando! Deixa eu morrer, eu tenho 3 vidros ainda! É, Lê! Ah, foda-se, você vai ficar achando que eu tava! Pô, é pra ficar esquivando, velho! Não dá pra ficar fazendo a ideia aí! Agora, 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 agora! Não põe a carregar o poder, não! Agora, agora... Daí foi isso ai Ama pra cara d. DO MEAN O cara não tem muito pouco tempo, cara, o Atleta... Os caras acharam que ia ser fácil? Eu achei que fosse fácil, mas não que fosse impossível. Ah, vai, não é impossível, o Atleta é embora, é muito pior aquele. Eu achei um cantinho que não pega... Vai! Você já falou em tomar hit, já fiz. Não, não, não. Eu achei um cantinho aqui, ó. Ela tá muito bem. Ela tá pegando agora. Eu vou teco, eu vou teco. Pô, como é que eu tô me vendo essa porra, velho? Eu tava esperando o fogo acabar de novo. É, agora, 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 agora! Tem que ter estratégia, porra. Ai! Já foi, já foi, já foi, já foi, já foi, já foi. Que isso, velho? Falou, meu irmão, me tiraram na outra cara. Você vai! Algumas dúvidas? Ah, ele me buscou lá no canto, velho. Ah, vamos dar o High Fire aqui pra ver se mais vem. E aí? Perdi mais uma vida, eu só tenho mais uma. Cadê o James? Eu vou ver nada do vídeo, ó. Cara, eu acho que a gente vai morrer. Tem certeza. Todo mundo que a morte, ó. Filósofo na frente da barriga. Todo mundo que a morte. Saúde. É doença mesmo. Porrada bonita, cara. Morra, morra. Esquece, esquece, desvia. Esquece, desvia. Vai, 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 vai. É, agora, agora, agora. Vai nele, vai nele, vai nele. Abaixa, 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 abaixa. Ih, f***. Ai, carai. Apareceu mais inimigo agora, agora. Não, ele... Um fantasma ali. Só pra crer esse sonho. Vai, 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 vai. É, é, foi, foi. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Não, não, não. Não, não! Só pra falar com alguém, só pra mim. Pega, agora vai... É, tá... Não, não, não! Só pro poder de voadora dela. Pode, não. É uma rápida, né? Você... 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 um cara manda outro? É? Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Eu baixei, eu baixei, eu baixei! Ah, ele acertou! Vagabona! Ai, não faz isso lá, destruidor! Valeu, tá querendo! Boa, ele levanta tudo bem, mano! Vai, né? Vai, vai, vai! Doido aí! Capim, capim do outro lado! Parece que não tá tomando! É os fantasmas! E aí! Vamo! Capenda! As p***! Cadê um rapaz? Calabunga! Agora tá dando manejo funeral! Agora aí, 누나 muda! Eu fico um verde velho... tipo retour! Trinta! Atença! Estou bom boACK anew! Calabunga! Eu passo mais tempo fugindo Acabou, acabou Nova York pode ficar tranquila mais uma vez Completo o modo de história Olha A sua antiga glória e o Venom Smike Não estava nem um pouco assustado Venom Smiles Paga 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 ysapras Pagtra Pana Par Pag Pag Passe Aquele cara da pra jogar também legolas o carinha da mas que é esse jones valeu galera não que pulo eu vou ver os créditos inteiros agora falta fazer um desse aqui mas usando o gráfico foda mundo aberto fazer mundo aberto em nova york o case só da pra jogar agora depois que zera agora quantas horas foi mais de duas horas duas horas case mais de jones a gente vai ficar no pênis a verdade é uma hora e meia a primeira hora foi de ir os caras caindo ai na bombira o pai do do legolas que carrega a maldição dos sonistas ai o pai do tubo tula mano que não lavou a louça direito ai galera vou fechar o jogo aqui eu quero ver o que aconteceu na live lá que aconteceu lá que eu posso ter o legolas tem a maldição do sonista vei não dá nada certo jogar uma coisa pra fechar a noite ai quantas conquistinhas fiz nessa porra desse jogo fazer todos os finais do monstor vai jogar no arcade e seis conquistas mas você entrou bem no finita tem muito jogo antes de você entrar eu não fiz nenhuma pra mim não veio nenhuma conquista tá ligado eu acho que só vai vir depois é vai ter pipocado só vai ter feito assim um combo tem que fazer um combo de 250 vei carai carai jogando sozinho só porque com a galera não dá não porque todo mundo tá batendo junto hum que musiquinha massa tocando no final aqui vou jogar um pra fechar a noite pra fechar a noite é um saxofone da hora aqui agora parabéns parabéns oh nick de long pera minha mãe pediu coisa pra com mim nick de long nick de long nick de long nick de long já falei porra eu já falei falei duas vezes ainda nick de long nick de long caralho vai tomando suco vai parecer suco nick de long nick de long nick de long nick de long de long não você forçou os pais agora para para eu tenho que usar óculos velho usar óculos usar óculos cara acho que se fosse cego o tempo não está melhor não nada não para chega chega eu não quero ouvir eu não quero eu não quero ouvir eu não quero ouvir você pode ser nick de long nick de long nick de long foi de floresta pô meu saxofone é do san silva aquele cara famoso eu sou saco do saxofone que delicia e o nick de long nick de long foi sacanagem vai vai é que ela vai mas não pode é que que é é é é é é é Ah meu bem, os caras... Os caras... King Dark, Robboss Não é mesmo a merda Cali mano, very good Cara, que raiva Pô, tá dando raiva já Tu tá vendo? Graças a Deus Deixa eu olhar os two bugs do Rainbow Que é bug tão pra passar raiva Caralho Cara, sério Aí na boa, pra quem curte colecionar mit É difícil, mas não compra esse tipo aí É a expansão, não? Tem o seu Nick Delon Vou pegar a minha promoção Promoção da Nick Delon Tava, opa, tava 65 Dá uma olhada na Amazon Dá uma olhada se ainda tá... Geralmente é 200k galhada Vem manual e tudo? Não, é o Steelbook só mesmo Só o Steelbook lá Aí eu comprei ele E o Minecraft Dungeons dava 29 Edição que vem com DLC Ah, o Legolas comprou também Eu comprei esse Eu falei que ele quis comprar também Aí tipo, deu menos de 100 reais Eu pedi de aniversário Então, mas, Xbox não tem jogo Não tem jogo Não tem jogo, não tem mano Não, e o outro tipo, você assina Game Pass Por que você comprou o Infinity? Você assina, os dois jogos estão no Game Pass Eu curto colecionar as medias físicas Mas os caras acham que não Você é menino É, acho que eu acho que tá O negócio aqui eu fico com o Nick Delon Chegou já? Tá, tá, vou ficar de olho, vou ficar de olho Tá, valeu, valeu Ela me falou aqui Cara Que joguinho Que joguinho Os caras, velho Os caras que lembram do bagulho já da risada Ele falou Não, tu ficou Tu me deixou puto com o Nick Delon, cara Tô falando Eu fiquei em correio O soco na cadeira aqui foi real, mano O Nick Delon, mano O Nick Delon, você achou? Imagina a gente numa BGS Eu do teu lado, seu amigo, você me apresentando Me apresentando pra tua galera Isso aqui é um pato, meu amigo Eu falo, não conheço ele não, mano Nem sei Não sei não Mas ele não era teu amigo, não? Não, não, não É da Nick Delon, ele Meu amigo falou o Nick Delon, mano Você falou o Nick Delon Peraí que eu tenho que sair aqui rapidinho Peraí que eu peguei o negócio aqui na foto O Tidã ficou irado, velho É porque ele curte o Nick Delon, pô Acabou Galera, eu vou indo nessa aí Amanhã é sexta pra sábado Dá pra gente jogar alguma coisa se vocês quiserem aí O Dio, você desistiu mesmo Da imersão lá? Não, pô Eu fiquei investigando, Dio Eu tava investigando, tipo A gente não pode matar o cara Tem que, tipo, dar um Deixar ele ferido e Questionar ele, tá ligado? Digitar o password Até amanhã, cara Pô, faltou o Diego hoje, né? Pra dar seis caras certinho Pô, tá brincando no Twitter, né? Pô, eu vou postar agora Antes de... Achar carregando a bateria Pô, sei lá, Nick Delon Pô, joguinho massa, velho Joguinho massa Isso aqui é o tipo de jogo pra Game Pass mesmo, né, cara? Pra gente jogar, se divertir Já vale o preço da assinatura do mês, já Descobri um novo estúdio lá Nick Delon Só o que a gente vai funcionar, né? Carai Até amanhã, Nick Delon É, velho, falou 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 Nick Delon Foi foda Não esqueçam de compartilhar com a hashtag Nick Delon Como que é? Trutzer Venge Ui 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 U U U U U U